Olá, vamos fazer kafta no forno hoje. A gente vai precisar para fazer kafta salsinha e uma cebola grande. Vou misturar com meio kg de carne moída, qualquer carne que vocês quiserem. 500g de carne, uma cebola bem grande, salsinha. Eu vou acrescentar uma colher de sal, uma colher pequena de cada um dos temperos que vou falar, canela, pimenta preta, pimenta do reino. Vou misturar bem. Tem gente que usa cheiro verde para fazer kafta. Por favor, não usem, porque não vai ser a kafta verdadeira, tá? A kafta verdadeira que a gente come fora só é feita com salsinha. Eu vou misturar para fazer bola, depois vou amassar em cima dela, um pouco com meus dedos para ficar assim. Eu coloco tudo em uma bandeja. Eu vou acrescentar um pouco de óleo em uma frigideira. Eu vou fritar só um pouco com um pouco de óleo, tá? Nesta kafta. Vou fritar nos dois lados para ter uma kafta assim, bem suculenta e gostosa. Agora, para levar no forno, vou precisar da kafta que eu fritei. Vou precisar de dois tomates, uma cebola grande e quatro batatas cortadas em rodelas assim. Vou fritar tudo isso, a batata, o tomate e a cebola. Fritei bem. Agora, vou levar ao forno. Uma sadeira, vou colocar a kafta. A primeira camada vai ser a kafta. A segunda, vou colocar as batatas. Se vocês estão gostando desse vídeo, não esqueçam do like, por favor, e se inscreva no meu canal, porque todo dia tem uma receita nova, diferente e bem simples. A terceira camada vai ser a cebola que a gente fritou. Agora, a última camada vai ser tomate. Vou despejar em cima um copo bem grande de molho de tomate. Vou colocar uma pitada de sal. Agora, vou acrescentar um copo de água. Vou levar ao forno, essa bandeja. Olha como é que ficou. Eu deixei no forno 30 minutos, 230 graus. Eu fiz arroz para acompanhar. Essa comida é muito gostosa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no meu canal e deixe um like para mim. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.